Meus amigos, a palavra de Deus bate a porta do seu coração. Novamente, hoje você é convidado para refletir o Santo Evangelho. Gostaria de ler aqui um trecho desta palavra divina, palavra de vida, verbo de Deus que se fez carne, que habita entre nós, que é o próprio Jesus. Entre Jesus e o que ele diz não tem divisão. Nós sim falamos uma coisa, fazemos outra, mas o Evangelho é o próprio Jesus. Aquilo que ele vivia, o que ele fazia, é o que ele ensinava. Do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 27 a 32. Naquele tempo, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado junto à mesa de cobrar impostos. Disse-lhe, siga-me. E deixando tudo, ele se levantou e seguia Jesus. Então, Levi ofereceu a Jesus um grande banquete em sua casa. Estava com eles à mesa um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas. Os fariseus e seus doutores da lei se queixavam com os discípulos, dizendo, Por que vocês comem e bebem com esses cobradores de impostos pecadores? Jesus respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores, para a conversão. Palavra da salvação. Olha que bonito. Jesus viu esse homem, Levi, um homem que buscava, buscava a palavra de Deus. Ele buscava realizar a vontade de Deus na sua vida. Mas a situação dele era muito difícil, porque os cobradores de impostos, na época de Jesus, eram vistos como grandes pecadores. Porque eles cobravam impostos para os romanos, que oprimiam o povo, ocupando a terra. E também o modo de cobrar impostos era uma coisa absurda. A pessoa, ela era contratada para cobrar impostos, e os romanos diziam, você tem que entregar tanto, o que passar disso é teu. Imagina o que eles não faziam. Era terrível. Por isso, o povo os desprezava, e eles eram vistos como pessoas desonestas, enfim, pecadores. Não se conversava com eles, não se confiava neles, eram, assim, do ponto de vista religioso, impuros. E Jesus chama esse jovem para segui-lo, esse cobrador de impostos, Levi, que depois é São Mateus, autor do primeiro evangelho. E isso daí causa um escândalo, porque os doutores da lei, os fariseus, aquelas pessoas de bem, que eram tidas como santas, eles falam para os discípulos, mas que horror, Jesus chamando esse pecador. Porque Levi ficou tão contente de ser chamado, que deu um banquete na sua casa, para despedir dos amigos, e imagina uma casa cheia de pecadores, e Jesus está ali dentro, jantando com eles. Na época de Jesus, jantar com alguém era tornar-se um pouco semelhante a ele. Era um grande escândalo. E Jesus diz, olha, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Se esse homem é pecador, eu vim salvá-lo também. Então, Jesus chama esse homem e aceita ir na sua casa, provocando esse escândalo, mas ele nos dá uma grande lição da sua misericórdia. Jesus não discrimina, ele vê naquele homem, não a sua profissão, o seu pecado, mas ele vê lá no fundo aquela pessoa que busca a Deus, aquela pessoa que quer ser bom, mas não achou ainda o caminho. Então, Jesus vê aquilo que é positivo na pessoa. E a partir daí, ele vai buscar ganhar aquela pessoa para poder ajudá-la. Então, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus nos ensina a não julgar e nem condenar as pessoas por causa dos seus erros, mas acolhê-las, ajudá-las, aceitá-las para que possam melhorar. Que grande lição para todos nós, né? Que hoje, muitas vezes, somos cheios de discriminação, preconceito, só de olhar a pessoa sem nem ouvi-la, nem conhecê-la, já se tem preconceito. Então, Jesus nos dá uma grande lição. Que nós podemos acolher essa lição e também fazer essa lição de casa, seguindo o seu exemplo. Que ele nos abençoe, nos guarde e nos ajude a praticar a palavra que ele hoje nos envia. E eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.